Cospando tudo plástico A pupila é dilatada Olhando no espelho do banheiro da buquete Jogando pela pia e o drink ainda na metade Já derreteu o gelo e essa noite eu tô chato Vivete quer fazer um rolê Vivete quer fazer um rolê Vivete quer fazer um rolê Dos loucos, dos loucos Saindo de repente longe de acabar o baile Deixando na vontade as mina louca por status Pagando de cinquenta pra acendê-lo no táxi Rolando no outro esquema com a gata mais style Vivete quer fazer um rolê Dos loucos, dos loucos Vivete quer fazer um rolê Dos loucos, dos loucos, dos loucos Eu não vim aumentar o drama Vim virar o jogo Eu nunca tive autorama Deixa eu brincar um pouco Na pista real dos loucos Com meus brinquedos novos Meus animais no bolso Embaixo da manga O as do poker vai se quiserem brincar com fogo Pode falar que eu não presto e não me aquieto e vão Quando você parar te levar a sério Que vão começar a te levar a sério, irmão Vão levar a sério a seda Que a garupa é o rei Cola na garupa, a garota diz Que era mais única e ela também Que é um vagabundo, eu sou mais que ninguém Bolas ao mundo, nós conto o mundo Desde os rolê no meio dos conjuntos Negra vem junto, a gente é bom junto Eu também curto, vem me ver Eu já encarei tudo, olha o quanto um adulto vai ser Um pivete rascudo pra viver Com assedidão bruto, manando tão puro Vai ser Pela grana porque não ter Conseguentemente a não ser Bom o suficiente Mas agora que eles vão ver Eles vão ter Vão ver meu dedo médio Se vier com algum impasso Eu vou pra dar trabalho Coringa do baralho Cospando tudo classe A pupila é dilatada Olhando no espelho do banheiro da boate Jogando pela pia o drink ainda na metade Já derreteu o gelo e essa noite eu tô chato O pivete quer fazer um rolê O pivete quer fazer um rolê O pivete quer fazer um rolê Dos loucos, dos loucos Saindo de repente longe de acabar o baile Deixando na vontade as mina louca por status Pagando de 50 pra acender um no táxi Rolando no outro esquema com a gata mais style O pivete quer fazer um rolê O pivete quer fazer um rolê O pivete quer fazer um rolê Dos loucos, dos loucos, dos loucos Legenda por Sônia Ruberti